Salve, torcedor atleticano! Bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde desta segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Vamos subindo aqui, passando pela mata, porque tem novidades aqui nesse momento. Mas também novidades nós temos... O microfone está caindo por aqui mais uma vez. Uma sombrinha aqui bacana, que nem esse caluzão que está hoje, né? Mas nós temos novidades também aqui no canal. No dia 12 de janeiro, sortearemos a maquete da Arena MRV. Estou tudo feito artesanalmente ali e me foi presenteado para o sorteio aqui no canal pelo Elcio Jax, um dos inscritos aqui do canal. Então, sortearei no dia 11, dia 12, às 11 da manhã. E para você que é inscrito, você vai concorrer a uma caneca também. Pessoal, temos novidades aqui na data de hoje. Parece que finalmente vão iniciar a desmontagem da grua número 4. A grua do estacionamento e esplanada, né? A gente ia conversar com o pessoal, a previsão era ter começado lá no dia 7 desse mês. Mas levou aí um certo, um pouco mais de tempo. As etapas de desmontagem parece que começaram hoje. Hoje pela manhã nós vimos a carreta entrando com alguns... Dormentos ali, né? Provavelmente para atolar esse guindaste aqui, ó. Então deve ser esse guindaste que vai trabalhar na desmontagem da grua. Vamos chegando até lá. Tem que ir com cuidado aqui, com calma. Porque estão retirando um contrapeso aí nesse momento, ó. Mais um contrapeso sendo retirado exatamente nesse momento, agora. Tem que dar uma rézinha aqui. Opa! E aí, mais uma peça sendo retirada. Falta, parece que só duas ali, né? O pessoal ali segue. Ali acompanhando. Vamos liberando as peças aqui do guindaste. Deixa eu dar uma rézinha por aqui. E aí a gente vai ver para onde vão levar essas peças, ó. Provavelmente já levaram algumas delas lá para baixo. Vai estar ali do lado esquerdo. O guindaste já tem um dos contrapesos lá do outro lado. São poucos aqui. Devido até... O trabalho dessa grua ser com peças menores aí. No máximo uma laje aí que ela levantou de vez em quando. Lages e vigas estão longe da capacidade máxima de uma grua como essa. Então, agora vai... O guindaste vai movimentando a peça lá. A sirene está tocando ali no volume mais alto. E aí, mais um contrapeso vai baixando até lá, ó. Tem um pino atravessado ali na... Por dentro do contrapeso. Um pino metálico, me parece. E o cabo é passado ali naquele vão. Então, ali vão retirando. Vão deixar essa peça lá no solo. E vão partir para a próxima. Acredito que seja rápida essa retirada aí dos contrapesos. Depois, vamos começar com a desmontagem aqui do guindaste. Propriamente dizendo, né? A parte da contra-lança aqui já vai sendo... Vai tendo ali o peso liberado. E aí? Olha o pessoal lá na ponta. Vamos dar um zoom lá no momento. Chegar perto para não distrair as pessoas. O drone é pequeno e silencioso. Então, provavelmente eles nem vão saber que a gente esteve por aqui. Dá para chegar até um pouquinho mais perto, até no zoom aqui, ó. E a gente tem ideia também do tamanho de cada uma dessas peças, ó. Está parecendo que está tudo balançando lá, mas é o drone que balança daqui. Então, provavelmente essa operação aí vai levar toda a tarde aí, talvez mais de um dia, né? A montagem leva muito mais de uma semana. Então, tem dois operadores por ali. Vão liberar ali a peça lá no piso. Lá no chão. Acredito que talvez já tenham até liberado. Está um pouco mais escuro, estava difícil de enxergar. Mas agora está lá, ó. O pessoal manobrando a peça lá no chão. Que não deve se chamar contrapeso por acaso, né? Deve ser pesadíssimo isso aí. Beleza. Deitou o monstro ali no chão agora. Vamos folgar ali os cabos. Ah lá, vai empurrar o pino por ali, ó. Aí dá para ver o pino lá do outro lado. Pelo menos a ponta dele, né? E aí vão erguer. O guindaste para levantar mais uma peça. Está difícil tirar os cabos lá. Já estão levantando ali o moitão. Mas tem gente também. Opa, beleza, cara? Tranquilo? Mas tem gente também lá no meio, ó. Olha lá. O pessoal ali na metade do caminho. Depois vamos começar a pensar em desmontar esse gigante. Aqui tem outro guindaste lá, mas ele está na colocação de lajes. Não está envolvido diretamente com essa operação aqui, não. Vamos ver se soltaram a peça ali. Ainda estão soltando os cabos lá. Então nós vamos provavelmente acompanhar a desmontagem dessa grua aí durante toda a tarde de hoje, amanhã. E eles devem estar aqui ainda. Em alguns momentos, por exemplo, na montagem da grua número 3, aquela da portaria 3. Naquela lá da portaria 3 está baralho, inclusive no período noturno. Realizando a montagem durante a noite também. Mas eu vou então acompanhar. Olha, rapaz, eu descer por ali. Daqui a pouco eles continuam com mais peças. Eu vou então deixando essa área que vai ficar um pouco mais fácil para a gente pilotar. E vou me despedindo de mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.